A Páscoa está se aproximando e a programação da Semana Santa na cidade histórica de Tiradentes vai ter como ponto de partida a tradicional via sacra encenada. O teatro vai acontecer na próxima quarta-feira, às sete da noite. Acompanhe. A Semana Santa é considerada uma das épocas mais ricas culturalmente da cidade de Tiradentes. Tanto é que as tradicionais celebrações acontecem há mais de 300 anos com uma extensa programação religiosa e cultural, com missas, procissões e encenações. As solenidades em Tiradentes iniciam nas quatro primeiras sextas-feiras da quaresma, com vias sacras que percorrem os Passos da Paixão. Essas cerimônias marcam a preparação para as solenidades do Senhor Bom Jesus dos Passos, que acontecem no quinto final de semana da quaresma. Durante a Semana Santa, a programação se intensifica com solene ofício de trevas, procissão, via sacra encenada e missas. Isso tudo nos ajuda a reviver os mistérios da vida de Nosso Senhor, sobretudo a Sua paixão, a Sua morte e ressurreição. Aqui em Tiradentes nós temos as várias celebrações que envolvem toda a população, mas também tantos turistas que vêm aqui para prestigiar, celebrar e viver a fé em Cristo. Um dos eventos mais esperados é a Via Sacra encenada, que acontece na quarta-feira da Semana Santa. Há uns 17 anos atrás, eu ficava muito incomodado. Ela surge de uma necessidade. Eu participava de um movimento da igreja e no período da Semana Santa, da quaresma, o pessoal não participava da Via Sacra. Tinha os seus motivos. E eu vi a necessidade que as pessoas pudessem participar, principalmente desse movimento que eu fazia parte. E durante um ano eu fiquei pensando na possibilidade de fazermos essa Via Sacra encenada. Até que então, há 14 anos atrás, começamos a primeira edição da Via Sacra encenada aqui em Tiradentes. O município de Tiradentes tem 7 mil habitantes e para o feriado da Semana Santa, cerca de 6 mil turistas são aguardados para aproveitar a programação especial que foi preparada para essa data e também as diversas atrações turísticas que a cidade histórica tem para oferecer. A Secretaria de Cultura e Turismo acompanha a tradicional festa para os católicos. De acordo com a pasta, a ocupação da rede hoteleira da cidade deve atingir 93% dos leitos. A Semana Santa é um dos eventos religiosos mais importantes de Tiradentes. A gente traz a tradição, a fé, a religiosidade e a cultura, tudo junto, numa programação só, que é super intensa e super bacana. Essa pousada que fica no Centro Histórico de Tiradentes está com a ocupação quase em 100%. Nossa equipe está trabalhando com muito carinho para receber nossos hóspedes para a Semana Santa, a partir de sexta-feira, e sendo uma das melhores datas para recebê-los. De acordo com a dona do local, a maioria dos turistas vão chegar a partir dessa sexta-feira, justamente a sexta da Paixão, que é feriado. Você vê que interessante, né? A preparação da Semana Santa é uma semana especial, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença, mas na fé cristã é uma semana importante no calendário, onde se relembra os últimos passos de Jesus. Você vendo como é que é a encenação interessante, relembrando, rememorando os passos do Messias até a crucificação. Um trabalho belíssimo, teatral, que você confere na quarta-feira, às sete da noite, lá em Tiradentes, na cidade histórica, aquele ar histórico de Tiradentes, que também respira cultura, uma cidade tradicionalmente mineira e que mostra também esse turismo religioso muito forte, quase 100%. Você vê 93% da rede hoteleira já aguardando os hóspedes para esse grande momento da Semana Santa. E aí, movimento hotelaria, movimenta também os restaurantes. É um interessante movimento econômico também em cima aí da Semana Santa.